Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jessica Balucci, sejam muito bem-vindos para mais um No Me Diga, o teu quadro favorito de musical no YouTube No último No Me Diga, a gente conversou sobre o musical Dear Evan Hansen E hoje eu vou trazer para vocês um musical que só de ouvir o nome, todo mundo já fica mais feliz O filme queridinho de 2008 da Meryl Streep e da Amanda Seyfried Para quem não está sabendo, essa semana sai a continuação de Mamma Mia O Mamma Mia, Here We Go Again Chega E por causa disso, hoje a gente vai focar mais no longa metragem do que no musical dos palcos Mas vocês já sabem que depois de relembrar a história, a gente sempre conta umas curiosidades Então vai ter informação de tudo aqui, fica aí, fica aí Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo Para receber muito mais conteúdo sobre musicais e Disney e vários outros assuntos Vai deixando um gostei nesse vídeo e me segue lá no Instagram e no Twitter Para ficar por dentro de todas as novidades E vamos relembrar a história de Mamma Mia? Vem comigo! Mamma Mia foi um filme lançado há 10 anos e ele conta a história da Sophie, uma jovem de 20 anos que vai casar E tem um sonho de ser levada ao altar pelo seu pai, porém ela não sabe quem é seu pai Aí ela resolve convidar três ex-namorados da sua mãe para descobrir qual deles é seu pai E a característica principal desse musical é que as músicas são do ABBA Para quem não sabe, Mamma Mia é um jukebox musical Ai, gente, o que é um jukebox musical? Um jukebox musical é um musical feito com músicas que já existem Geralmente músicas pop Ou seja, o musical não tem uma trilha original E essa é uma característica muito marcante de Mamma Mia E também o motivo que fez todo mundo se apaixonar por ele E a ideia desse musical surgiu da produtora Judy Kramer Que lá nos anos 80 pensou em fazer um musical com canções do ABBA E vocês acreditam que o ABBA não botou muita pilha? Só 15 anos depois, a Judy tirou dinheiro do bolso dela Para pagar a Katherine Johnson para escrever o libreto Libreto, para quem não sabe, é tipo como se fosse o roteiro do musical E só em 1998, ela conseguiu uma diretora que também topou em seguir com o projeto Como eu não preciso nem falar do sucesso de Mamma Mia Vocês já entenderam que a moral aqui é não desistir dos sons de vocês, né? Nunca E sem mais delongas, vamos ao que interessa Vamos começar apresentando os personagens do musical A gente tem a Sophie Sheridan, que é a personagem principal A jovem que vai casar e quer descobrir quem é seu pai Ela é interpretada pela Amanda Seyfried A gente tem também a Donna Sheridan, que é mãe da Sophie E também dona da pousada na ilha de Kellogg-Carrie, na Grécia Ela é interpretada pela Meryl Streep A gente tem também os três possíveis pais da Sophie O primeiro é o Sam Carmichael, que é um arquiteto irlandês Interpretado pelo Pierce Brosnan O segundo é o Harry Bright, que é um banqueiro britânico Interpretado pelo Colin Firth E o terceiro é o Bill Anderson, que é um marinheiro sueco Interpretado pelo Stellan Skarsgård A gente tem também o Sky, que é o noivo da Sophie Que é interpretado pelo Dominic Cooper E a gente tem as duas melhores amigas da Donna A primeira é a Rosie Mulligan, que é uma escritora famosa Interpretada pela Julie Waters E a segunda é a Tanya Chasman Lay Uma mulher rica que já divorciou três vezes Interpretada pela Christine Beransky Agora que a gente já relembrou todos os personagens Podemos ir pro enredo do filme O filme começa com a Sophie cantando I have a dream É noite e a gente já vê a beleza da ilha Enquanto a Sophie coloca três cartas no correio E aí corta a cena e a gente vê a Sophie recebendo suas duas melhores amigas na ilha Pro seu casamento E a Sophie conta pra elas que lê o diário antigo da sua mãe Na tentativa de descobrir quem é o seu pai Porque ela quer que o pai leve ela no altar Nesse diário, ela encontrou três possíveis pais Que a mãe dela saiu antes de engravidar E ela decidiu convidar logo os três Mas nem o noivo e nem a mãe sabem disso E enquanto ela lê os depoimentos da mãe dela nesse diário Ela canta a música Honey Honey E enquanto Honey Honey tá rolando A gente vê os três possíveis pais da Sophie Se deslocando pra ir até a ilha O Bill, o Sam e o Harry E aí a gente vê que o Harry e o Sam Acabam chegando atrasados e perdem a balsa E o Bill, que é marinheiro Oferece uma carona pra eles até a ilha E vale lembrar que eles não se conhecem Não sabem da existência um do outro Depois disso corta a cena E a gente vê as duas melhores amigas da Donna Chegando na ilha também A Rosie e a Tânia No passado, as três formavam um grupo Chamado Donna and the Dynamics Depois disso, a Donna apresenta as suas amigas pro Sky Que é o noivo da Sophie E a Sophie e o Sky falam sobre os planos Que eles têm de herdar o hotel da Donna Depois que eles casarem Da Donna? Vocês gostaram disso? Donna? Quando a Donna vai pro quarto com as suas amigas E desabafa sobre como as coisas são difíceis no hotel Porque ela nunca tem dinheiro sobrando Apesar de trabalhar muito E ela fala sobre isso na música Money, Money Money, Money Must be funny Nen-nen-nen's world I work all night, I work all day To pay the bills I have to pay I need a sign Nisso, o Harry, o Bill e o Sam Chegam no hotel E são recebidos pela Sophie E ela tava na esperança De que quando ela batesse o olho nos três Ela ia saber exatamente quem é o pai dela Porém, isso não acontece E os três chegam loucos pra encontrar com a Donna Porém, a Sophie dá uma enrolada neles E acaba levando os três Pra se esconder na edícula do hotel Eles começam a achar aquilo um pouco esquisito E ela fala que eles não podem sair dali Até a hora do casamento E acaba revelando pra eles Que quem mandou os convites Não foi a Donna E sim ela mesma Depois dessa revelação Eles aceitam manter o segredo da Sophie E aí ela vai embora e deixa eles lá Porém, a Donna começa a escutar uns barulhos Vindo da edícula E vai lá ver o que que é E aí, pela brecha da porta Ela vê os três E começa a ficar nervosa Meu Deus, são os homens São os homens, tá isso? E aí, é nessa hora Que ela canta a icônica Mamma Mia Demonstrando que ela ainda nutre sentimento Pelos três Mamma Mia O quê? Here I go again Mamma How can I resist ya? E aí, ela entra na edícula E manda os três embora E eles vão dormir no barco do Bill E aí, depois disso A Donna vai desesperada Falar com as suas melhores amigas E pedir ajuda E aí, nessa hora A Rosie e a Tânia Cantam a música Tiquitita Pra ela falar o que aconteceu Tiquitita Depois que ela conta Ela desabafa sobre como foi difícil Quando ela engravidou da Sophie E a sua própria mãe a renegou E isso tudo depois que ela se relacionou Com esses três caras E aí, as amigas tentam melhorar O humor dela Cantando a icônica A melhor parte do filme Dancing Queen You can dance You can jive Having the time of your life Eu choro nessa parte do filme Vocês também? Não? Depois disso, a gente vê a Sophie Indo até o barco do Bill Visitar os seus três possíveis pais Durante o número musical One Last Summer Ela passa a tarde toda com eles Conhecendo a história de cada um E quando ela sai do barco E volta pra ilha O Sky tá procurando por ela E nesse momento Ela tenta contar pra ele O que ela tá tramando Mas acaba não conseguindo E eles acabam fazendo Uma declaração de amor Um pro outro Durante a música Lay All Your Love On Me Don't go wasting your emotions E ela tenta mais uma vez Falar pra ele o que que tá acontecendo Porém, o Sky é levado Pelos seus amigos Pra sua despedida de solteiro À noite, durante a festa De despedida de solteira da Sophie O grupo Donna and the Dynamics Fazem uma performance especial Com a música Super Trooper Depois disso A Sophie vai conversar individualmente Com cada um dos seus pais Na expectativa de descobrir Qual deles é seu pai de verdade Porém, cada um conta uma história Que fica cada vez mais claro Que os três podem ser pai dela Ao invés de facilitar Dificultou E além disso Os três individualmente prometem Que vão levá-la ao altar A Sophie ficou numa situação aí Ô, Thaísa E isso acontece durante a música Gimme, gimme, gimme Shime, shime Gimme, shime Shake the booty And turn around Isso é outro musical E aí o noivo E seus amigos Invadem a despedida de solteira Da Sophie E todo mundo começa a cantar Vulevu A Sophie fica nervosa Com a pressão que ela tá sofrendo Dos seus três pais E desmaia Na manhã seguinte Que já é a manhã do casamento A Rosie e a Tanya Prometem pra dona Que elas vão distrair os homens A dona vai questionar a Sophie Se ela tá certa mesmo De que quer casar Achando que o desmaio Foi por causa disso E a Sophie briga com a própria mãe Falando Mãe, você não quer que eu case Depois disso O Sam encontra com a dona E durante a música S.O.S Eles percebem Que ainda se gostam Enquanto isso A Rosie vai se engraçar Com o Bill Lá no barco E a Tanya Que deveria estar cuidando do Harry Se distrai com o crush Que é o barman do hotel E ela e o staff do hotel Cantam a música Does Your Mother Know Por causa da distração da Tanya O Harry consegue chegar Até a dona E entrega pra ela Um cheque Pra ajudar Nas despesas do casamento Enquanto isso A Sophie finalmente consegue Contar pro Sky O plano dela E ele fica muito chateado Por ela não ter falado antes E por ela estar se desgastando Tanto com uma informação Que não faz diferença Pro futuro deles Bem egoísta O Sky, né? Eu achei Não foi egoísta Na parte dele? De achar que não faz diferença Pro futuro deles mesmo É importante pra ela Tá, tudo bem Mas ela mentiu pra ele Ele tava magoado Agora? Defensora do Sky Tá, tudo bem O Sky não foi egoísta Já entendi Já entendi Segue o baile A Sophie fica muito magoada Com essa briga E corre até a dona E pede pra que a mãe Ajude A se arrumar Pro grande dia Ai, pro casamento Pro casamento E enquanto a dona Ajuda a Sophie a se arrumar Elas cantam juntas A música Sleeping Through My Fingers E a Sophie pede Pra dona levá-la Até o altar No caminho da Sophie Até a capela O Sam vai falar com a dona E ela canta a música The Winner Takes It All Confessando que ela sofreu muito Quando ele foi embora Chegando na capela Mano, acontece uma cena Toda uma situação O famoso barraco E a dona revela pra todo mundo Que ela não sabe Qual dos três é pai da Sophie Ai meu Deus Tá isso Casos de família E aí os três decidem Que eles não querem saber Da paternidade Que cada um deles Quer ser um terço Pai da Sophie E com toda essa movimentação A Sophie fala pro Sky Que ela quer adiar o casamento E fazer o que ele sempre quis Viajar pelo mundo E só depois pensar em casar E o Sky obviamente Topa Show E o Sam aproveita esse momento Pra fazer uma declaração Pra dona E fala pra ela Que quando ele foi embora Ele não casou E voltou pra ilha Atrás dela Só que quando ele chegou Ela já estava com o outro rapaz Nisso ele fala que a ama E pede ela em casamento E aproveitando que já tava ali Tudo pronto Eles casam lá mesmo Depois disso a gente tem A comemoração E o Sam canta a música When All Is Sad And Done Em homenagem à dona E nessa hora a gente vê Todos os casais felizes juntos A Sophie e o Sky A Tânia e o Barman O Bill e a Rosie E uma das partes mais legais O Harry com o novo namorado Porque como é indicado no filme Ele se descobriu gay na ilha E aí todos cantam juntos A música Take A Chance On Me E depois um reprise de Mamma Mia E a gente vê a Sophie e o Sky Indo embora Mara fora E aí o filme acaba A história do filme é essa Mas eu quero ressaltar aqui Algumas diferenças do longa-metragem Cinema pro Mamma Mia dos Palcos A primeira diferença é que no musical de palco A Sophie encontra o diário da mãe Já no filme quando ele começa Ela já encontrou Ela já tá com ele pra lá e pra cá Lendo coisa que ela não deveria estar lendo, né? Ô Sophie Todo mundo tem uma Sophie na vida Que vai mexer nas gavetas Né, Thaís? Tá a resposta da Thaís A segunda diferença É que quando a Sophie tá lá na edícula Com os seus três possíveis pais Tentando convencê-los de não falar nada pra dona Eles cantam a música Thank You For The Music E no filme essa canção só aparece nos créditos E algumas músicas não foram adaptadas pro cinema Como por exemplo Under Attack Que é quando a Sophie acorda nervosa no dia do seu casamento Tem também a música One of Us Que é uma música da dona com o Sam Quando eles tão brigando E aí tem também a música Knowing Me, Knowing You Que é um dueto entre a Rosie e o Bill Outra curiosidade legal É que a música Our Last Summer nos palcos É um dueto entre a dona e o Bill Logo antes da dona começar a arrumar a Sophie pro casamento E no filme essa música virou o número Em que a Sophie conhece melhor os seus pais Naquele momento lá que ela passa a tarde inteira com eles Que eu falei anteriormente E a última diferença de narrativa entre o musical de palco e o filme É que antes do casamento o Bill vai falar pra Rosie Que ele tá muito triste em não poder levar a Sophie até o altar E os dois tomam uma conversa bem profunda E o clima começa a ficar meio... Começa a ficar meio intenso É a melhor maneira que eu sei de falar isso E agora a gente pode partir para as curiosidades Começando primeiro com as premiações Todo mundo adora falar de prêmio Mamma Mia foi indicado ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme Musical ou Comédia E também na categoria de Melhor Atriz pra quem, né? Meryl Streep, obviamente E esse musical também foi indicado em três categorias no BAFTA Que é tipo Oscar britânico E eu preciso falar de um aspecto bem específico de Mamma Mia Ele não surgiu na Broadway Geralmente é a Broadway que exporta musicais pra outros locais Mas dessa vez foi o West End que criou o musical West End é como é conhecida a Broadway britânica Mamma Mia estreou em abril de 1999 em Londres Depois disso foi pra Toronto e São Francisco em 2000 E só entrou na Broadway em 2001 Hoje permaneceu até 2015 Tornando-se um dos dez musicais de maior permanência na Broadway E vale lembrar que em West End, Mamma Mia tá em cartaz até hoje E falando em tempo, o primeiro filme foi lançado em 2008 E o segundo tá sendo lançado agora em 2018 E sabe o que é mais legal? A diretora e a escritora da peça são as mesmas do filme E elas revelaram em uma entrevista que o verdadeiro pai da Sophie é o... Tambores Pio E sinceramente, eu acho que deveria ter deixado no ar, Thaís O que que tu acha? Também O que que vocês acham? Coloca aí nos comentários E vocês tão pensando que só a gente idolatra Meryl Streep? Quando eu digo a gente, eu tô falando dos seres humanos O Pierce Brosnan, que interpreta o Sam Não fazia nem ideia do que que o filme falava Sobre o que se tratava Bastou falar pra ele É com a Meryl Streep, ele disse Tô dentro Ele falou que qualquer trabalho que pudesse fazer com ela Era uma oportunidade Certo tá ele, né? Será que a Meryl Streep faz collab? Pra canal de musical? E por falar nela Quando a Meryl Streep foi gravar a música The Winner Takes It All Ela gravou tudo em um take Sabe o que é um take? Ela cantou uma vez Não precisou voltar pra nada Ela cantou e ficou perfeito E por causa disso, o Benny Anderson do grupo ABBA Falou que ela era um milagre O mundo inteiro sabe disso mesmo E ainda sobre a diva master Meryl Streep Mamma Mia foi o filme que mais vendeu de toda a carreira dela Pensando na quantidade de filme que ela já fez Qual é a conclusão que a gente chega? Quase ninguém assistiu Mamma Mia, né? Pra vocês terem noção Em 2008, Mamma Mia se tornou o filme com a maior bilheteria no Reino Unido E só foi substituído em 2009 pelo Avatar E ele roubou o título de Haspray de maior bilheteria musical no final de semana de lançamento Resumindo Estouro, né? E falando em blockbuster, é lógico que vou ter cenas cortadas A música The Name in the Game foi cortada do filme E a lei All Your Love on Me foi reduzida na versão final do filme Provavelmente fizeram isso pra não ficar muito longo E vocês acreditam que a Amanda Bynes, Rachel McAdams e Mandy Moore Foram cogitadas pro papel da Sophie? Mas parece que a escolha foi certa não só pelo excelente trabalho da Amanda Seyfried Mas também porque ela e o Dominic Cooper O ator que interpretou o Sky Namoraram por aproximadamente dois anos E o romance se iniciou nas gravações do filme Porém, quando eles foram gravar o segundo filme O Dominic revelou que foi um pouco delicado ele fazer o papel de noivo da Sophie, né? Porque eles já tinham terminado Mas ele disse que eles se respeitam muito e são amigos E outras atrizes também foram consideradas pro papel da Dona Como a Michelle Pfeiffer, a Olivia Newton-John E a Cher foi convidada pra fazer o papel da Tânia E na época ela recusou Porém, a Cher tá na continuação de Mamma Mia No segundo filme que estreia agora Pra quem não sabe, nessa continuação A Sophie tá grávida e ela quer se conectar mais com a maternidade Descobrindo como foi a experiência da sua mãe Então a gente vai ter cenas no presente Mas a maioria das cenas vão ser no passado Tipo um flashback Contando a história da Dona E como ela conheceu o Sam, Bill e Harry E como ela engravidou E nessa versão, a Cher vai fazer o papel da mãe da Dona A avó da Sophie E adivinha quem vai fazer a Dona novinha? A Lily James A atriz que fez o live action da Cinderella O filme lança agora dia 2 de agosto de 2018 E gente, vocês não podem perder Eu tenho certeza que esse filme vai estar incrível A trilha sonora dessa continuação também é só com músicas do ABBA E tanto essa trilha sonora nova como a antiga Estão todas no Spotify O link vai estar aqui na descrição do vídeo E a gente pode ver que algumas músicas do musical de palco Foram incluídas agora nessa continuação Como por exemplo as músicas One of Us E Knowing Me, Knowing You Que a gente falou mais cedo Que foram cortadas do primeiro filme Estão agora na continuação E The Name in the Game Que foi uma cena cortada do primeiro filme Também vai estar nessa continuação E não apenas isso Algumas músicas do primeiro filme Voltam agora pro segundo I Have a Dream Dancing Queen Super Trooper E claro Mamma Mia Todas elas com uma nova versão pra esse segundo filme Já foi anunciado que em algumas músicas Eles fizeram algumas alterações na letra Pra encaixar melhor com a história do filme E inclusive Dois membros da banda ABBA Fazem aparição nesse segundo filme Pra quem quiser assistir o filme de Mamma Mia Pra chegar fiado no cinema Ele tá disponível no Netflix E na Amazon Prime E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado De relembrar Mamma Mia De descobrir várias curiosidades Se vocês querem mais vídeo de Nome Diga Já se inscreve aqui no canal Deixa um gostei A playlist com todos os outros Nome Diga Vai estar aqui na descrição do vídeo também E aproveita e deixa aqui nos comentários Qual outro musical vocês gostariam de ver nesse quadro incrível Quero agradecer a minha roteirista Bea Goss Por mais um trabalho incrível Bia, muito obrigada Me segue lá no Instagram e no Twitter Pra ficar por dentro de todas as novidades Porque tem muita coisa legal vindo por aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo, até o próximo e Tchau! A gente tem também a dona Sheridan Que é mãe da Sophie E também dona da pousada Na ilha de Kelly Kelly o quê? Sabe por que eu choro nessa parte? Porque são todas as mulheres da ilha juntas Cantando Dancing Queen É muito emocionante Skarsgård Esse povo também Gostava de ser João Silva o nome dele E aí